Acho que é isso, ai meu Deus Que isso? Que que é isso aqui, velho? Minha tela tá... Mano, que que é isso? A tela do meu jogo bugou Ai meu Deus, a tela... Mano, são exatamente 3 e 19 da madrugada E a tela do meu jogo Tinha bugado, tá? Literalmente Isso tinha... Olha só, gente Já tô começando esse vídeo aqui às 3 Horas da madrugada, já tô mostrando O celular que é pra provar pra vocês, tá bom? E a gente vai simplesmente tentar fazer uma Coisa que eu não devia e nem você Eu vou jogar o jogo do Hugi Hugi Hackeado às 3 horas Da madrugada pra ver o que acontece Porém, porém é o seguinte Se você tiver assistido esse vídeo descalço, você vai deixar o like Aqui agora nesse vídeo, senão você vai ter um Pesadelo com o Hugi Hugi, tá bom? Se inscreve aqui se não for inscrito E ativa o sininho também, bora nessa Calma, 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 só vou pegar o seu tempo um minutinho Pra apresentar pra vocês A One X Bet, a One X Bet A melhor e maior plataforma de negociações E apostas de esportes Do mundo inteiro, exatamente Nela você pode lucrar uma grana extra Com o seu time favorito E também você pode fazer apostas Sem nenhum tipo de risco Então olha só que maravilha Bom, se você quiser saber mais Não perde tempo Acesse o primeiro link Que tá aqui na descrição E agora sim pode continuar com o vídeo Toma cuidado Olha só, meu jogo já está aberto Já tá aqui Pop Playtime e tudo mais Eu vou clicar aqui em load Porque eu vou continuar na fase em que eu parei Tá bom? No capítulo em que eu parei E a gente vai... Eu vou jogar com o foco em descobrir mistério E easter eggs aqui, tá bom? Eu não vou tentar passar de fase Eu não vou tentar, entendeu? A gente vai simplesmente tentar fazer coisas Pra ver se pode acontecer algo bizarro aqui Às três horas da madrugada Que afinal de contas já são três e três Não sei se vocês estão vendo aí Mas bora né Olha só, eu vou parar aqui De onde eu continuei no vídeo anterior, tá? Pra quem não sabe Tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal E tá bom Olha só, a gente já chegou aqui na fábrica abandonada de brinquedos, velho Mano, aqui é onde tudo pode acontecer, tá? Onde tudo pode acontecer mesmo Então eu quero investigar toda essa sala Porque tem muitos mistérios nesse jogo Que vocês não imaginam, velho De verdade Bom, vamos começar com o que, velho? Vamos começar com... Aqui ó, deixa eu ver o que é isso aqui, velho Aqui tem uns brinquedos também E... Ai... Ai, peraí, aquilo ali é... E se esses brinquedos, galera Tiverem vida também, velho E se esses brinquedos tiverem vida também? Eu não sei Eu não sei de verdade Será que dá pra puxar um brinquedo? Ai, não Meu Deus Meu Deus Eu tentei puxar uma alavanca aqui Olha só Per... Que estranho, velho Que estranho Tá Aqui tem outra sala Perigo Não entre O que que será que tem Dentro dessa sala aqui, velho? Não sei Não sei, mas vamos lá Vamos prestar atenção Olha isso aqui, velho Que loucura que é, cara A gente tá aqui na famosa fábrica de brinquedos Deixa eu ver o que que tem dentro dessa fábrica aqui Se vocês conseguirem achar alguma coisa de estranho ou diferente Comenta aqui nos comentários Ai, meu Deus do céu Tá Isso aqui é o que? Tá Parece que eu vou ter que apertar nesse botão aqui Eu espero Tá Não consegui Não consegui mesmo E aqui? Ai, meu Deus Vamos continuar Vamos tentar subir nessa escada aqui Pra gente poder ver algumas coisas que tem por aqui, velho Só lembrando pra vocês que no vídeo anterior A gente conseguiu hackear o... Esse jogo aqui, tá? E a gente descobriu uma coisa secreta, tá bom? Se vocês quiserem saber, vai no canal aí Que já saiu São dois vídeos por dia no canal E olha só Olha só, galera Chegamos aqui nessa parte de cima da fábrica abandonada, velho Peraí, o que é aquilo ali, velho? Ah, tá Ai Ai, meu Deus Olha isso aqui, velho Eu esqueci Eu esqueci Mas tá Vamos pegar essa fita aqui Eu não sei se... Tá, não tem como, velho Não tem como, né? Acho que é o jeito que a gente vai ter que vir aqui puxar esse negócio Aê, pronto E passar Boa Boa Por enquanto tá de boa, velho Ai, meu Deus do céu Aí, eu vou apertar aqui Tá Agora a gente vai ter que fazer todo aquele circuito lá, ó Deixa eu puxar aqui Ah, não vai dar Aí, deu, deu Ok, pronto E agora Calma aí, na verdade a gente vai ter que vir por essa outra parte aqui Pra poder ativar o fio Ai, meu Deus do céu Calma, calma Eu não quero ativar esse fio Eu não quero ativar esse fio Porque o que eu quero saber O que eu quero descobrir, velho É o que que tem por trás desse jogo As três horas Galera, peraí Pra usar o jogo Mano, calma aí Eu juro que eu ouvi um barulho da minha janela Aqui agora Tá Eu ouvi um barulho da minha janela E depois eu Olha lá Tem um copo quebrando Caraca, velho Tá, tudo bem, tudo bem São três e oito da madrugada aqui agora Tá bom E, enfim Vamos lá Tá, parece que eu consegui aqui Já ativar todos os negócios Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Eu vou pular Eu vou pular Ai, ai, meu Deus do céu Nossa Caraca Eu acho que eu caí demais Alto demais Parece que eu vou ter que ligar Tá, como que eu Ai Ai, que susto Mano, eu liguei a máquina, velho Eu liguei a fábrica de brinquedos, velho Agora vamos começar a criar os brinquedos Eu acho que é isso, velho Eu acho que é isso Ai, meu Deus Que isso? Que que é isso aqui, velho Minha tela tá Mano, que que é isso? A tela do meu jogo bugou Ai, meu Deus A tela Mano São exatamente Três e dezenove da madrugada E a tela do meu jogo Tinha bugado Tá, literalmente Isso Tinha bugado E agora? Que que a gente faz, velho? Será que dá pra entrar aqui nessa outra sala? Carambolas, velho Eu não sei Não sei Ah, eu acho que eu vou ter que entrar aqui, velho Eu vou entrar pra ver, velho Será? Ah, não dá Não dá que eu sou muito grande, velho Galera, calma aí Calma aí Pera aí, pera aí Eu tava jogando aqui agora E eu recebi uma ligação Alô Quem tá falando? Eu não tô fazendo Mano Eu não tô fazendo nada Quem que é você? Não Que que é isso, velho? Mano, olha isso Tem a foto aqui do Hug Sai Sai, sai, sai Não Não, não, não Pera aí, galera Calma aí Pelo visto Um número Acabou de me ligar aqui agora Provavelmente foi por causa daquele negócio lá Que minha tela ficou bugada Mano E agora? Eu não sei O que fazer, velho Eu tenho que fazer Mano, eu não sei Eu não sei Eu tô meio que preso nessa fábrica aqui Sem saber o que fazer, velho Porque, tipo Olha só, mano Aquele número me ligou Quem quiser que eu ligue novamente pra ele, galera Comenta aqui nos comentários, tá bom? Ai, meu Deus Ai, isso aqui é o quê? Caraca, tem outras passagens aqui, velho Ai, Jesus Ó, tem uns brinquedos ali Galera, alguém sabe como que eu faço Pra passar dessa fase, velho? Porque eu não tô conseguindo E eu tô assustado Sério, de verdade De verdade Então, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino E eu vou tentar ligar mais uma vez pra ele Pra ver se a gente consegue fazer isso aqui agora, tá? Eu vou ligar aqui agora Eu já tô com o número salvo dele Vamos ver Ele tá chamando Eu não consigo sair desse lugar Eu não consigo Alô? Ai, meu Deus Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém.